Estou lançada pela FX4 É um orc da franquia da Blizzard Que é a Orc Warcraft Aí o busto dele A gente tem um orc, né? Todo com cabelo trabalhado Então é cabelo mesmo, vibra Não é modelado mesmo E aí o busto dele vem com pedras Também com detalhes, né? Dele de fibras E músculos, né? Todo bonitinho aqui E eu acho que a gente vai ter mais uma versão, né? No orc? Na verdade, eu conversei com o pessoal do Blizzard São 35 orcs Diferentes que eu estou recebendo no catálogo Já recebi por e-mail E aí nós estamos fazendo ele Tanto em bustos Como miniatura E também o tamanho 1x6 Estatuetas Todas de vinil Nesse mesmo estilo aí E para evitar que todas as nossas peças são de vinil Então todas as outras que a gente vai apresentar Também são de vinil Que é uma coisa exclusiva Só a nossa FX4 Porque outras coacionáveis não fazem de vinil É bom porque dá uma resistência maior às peças Do que resina e chumbo E assim, deixa mais leve também Mas não perde detalhes Como podem ver na peça Uma apareção bem pequena, bem áfrica Eu acho que faz mais juiz trazer o Batman Também para essa linha de agosto e setembro Dos bustos Novamente ele é de vinil Também ficou detalhado É o gárgula Isso, o gárgula É porque de trás não tem Mas na frente tem Também os detalhes do busto de gárgulas Para vocês terem uma ideia Deixa eu ver uma foto aqui debaixo da gárgula Ela tá tão bonita E novamente é de vinil Todas as peças são de vinil Também todas as peças vão estar já em pré-venda Claramente na nossa fanpage Se alguém seguir FX4 Colecionáveis A gente vai anunciar lá A pré-venda e o site Um Venom Da fraquia de Homem-Aranha Quem não sabe Também Uma novidade até pra mim Então eu não estou muito preparada Pra falar deles Surpresa pra esse evento Surpresa até pra mim Pra empresa Também de vinil Na verdade eu fiz o Venom E apresentei Lá pra Marvel O pessoal da Marvel de São Paulo Porque eles queriam ver O que eu podia manipular com o vinil Então eu fiz essas estruturas Pra colocar bem Pra mostrar essas linhas aqui em 3D O pescoço Pra poder saber que É fácil fazer a manipulação E é até mais rápido Do que resina E aí Eu fiz ele Pequeno Não muito alto Pra tá dando mais dimensão Na verdade ele é um diorama Tem outras peças ainda do Venom Que tá em casa Sem dúvidas Você realmente tá percebendo O mais trabalhoso vai fazer esse cabelo Tá igualzinho teu Não, ele ainda tá mais cheio Tô careca Não diz isso É verdade Então o cabelo Vocês já perceberam que é fibra Então ele tem todo o trabalho Também de veias Da feição dele E também do dórex dele E a base do custo dele São pedras Todas essas peças Elas foram montadas pensando em diorama Aí esse diorama É a segunda parte Da nossa exposição Vai fazer em agosto Mas um evento Que vai ter lá na fama Durante uma semana É esse evento Que eu queria que tu participasse Páscoa Então Um dos mais aguardados também Na franquia dos filmes Até das guerras infinitas O Thanos Também de busto Que só é uma nova destino Aqui embaixo No busto Ele foi inspirado nos quadrinhos Então as figuras nos quadrinhos Ele não tá tão texturalizado Como no filme Da última cena Que teve Mas ele está muito perfeito E muito parecido Com os quadrinhos De guerras infinitas E o legal Da base dele É que além da manobra do destino Também tem crânios Não retalhados O cara ficou muito perfeito Quando ele tirou Só essa parte Da mão Porque se ele errar Esse tirão Tirou um molde de aço Muito massa Para fazer esses textos Aí Ó Cada molde Como a gente já tem Cada molde O vinil Como ele é derretido direto Nos moldes A gente pode reaplicar Quanto a gente quiser Só que Para cada peça dessa A gente vai fazer só Aliás Só o Thanos Que me foi liberado Para fazer 500 Esses peças eu tenho O Thanos O resto Ainda estou discutindo Estou esperando o restante Dos moldes Dos Orcs São 32 Orcs Diferentes Para ver como é que a gente já faz Mas eles já entram na pré-venda Já Porque a gente já tem os moldes Para começar a replicar A gente tem parceria agora Como eu expliquei para vocês Desde o começo do ano Para cá Eu estou nessa batalha Com a minha mãe E eu tinha que apresentar Alguma coisa Porque eu já estava sendo cobrado E com eles Perguntando a história da licença E tudo E esses 25 Que vai ser apresentado Vão estar Na Comic Con Em São Paulo Então Aqui foram Os protótipos Tanto é Que foram pintados Trembala Por falta do meu tempo Mas o que acontece Eu estou montando Uma equipe Essa equipe É que vai Que vai me ajudar A lixar A ver detalhes de pintura Vai me ajudar a pintar Entendeu Vai fazer todo aquele O controle Eu tenho o costume De pintar com luva Mas aí Como eu sabia O que eu já ia pintar Tudo direitinho Fui dando logo Uma pincelada Rápida Mas os 25 De São Paulo Foi um acordo Que eu fiz Com o pessoal da Marvel Porque eles viriam Hoje para cá Mas como houve Cancelamento de voos E hotéis Eles fizeram Uma troca comigo O Paulo leva Para a Comic Con As 25 peças E a nossa primeira parceria Foi com a Mac Night Models Que faz miniaturas De 35 milímetros De heróis Da Marvel E da DC Que a gente vai expor Em dezembro A nossa cereja do bolo Que eu ia mostrar Para vocês Até convencer Com o Miyaka Graças a Deus A gente me ouve Freou Porque a nossa máquina Ela também está produzindo Formas de boneco 1x6 E esses boneco 1x6 Eles são articulados E a nossa primeira peça Foi um Tyrion Da linha do Game of Thrones E assim como os demais Aqui Eu coloquei cabelo Mandei colocar cabelo Fazer roupa E está muito fiel Então para alguns Ainda vou passar essas fotos Mas vai ter um evento Separado só para a linha Itbio Foi pedido para a gente fazer Então é o que a gente Está querendo entrar no mercado O mercado Quando eu digo É o seguinte Isso aqui Para chegar para ser De vinil E esse tamanho 1x6 De vinil busto Foi depois de 3 meses De negociação A gente tinha que ver Quem tinha 1x6 E se tivesse O tamanho 1x6 Qual era o material deles Então como a maioria Aqui no Brasil Também fora é Vinil Ou polistone Aliás resina Ou polistone Eles aceitaram de boa Quando eu apresentei Esse material De vinil Então o que foi Para fora O Thanos Foi o que foi Passou 15 dias Com eles Viram lá Testaram Tiveram que cortar Para ver o material Foi o que veio Eu pensei até Que não ia me mandar mais Ela estava preparando o outro Mas veio Aí foi o que deu Para ajeitar E apresentar Mas é Essa visão Aqui que a gente está tendo De fazer essa avaliação Porque na verdade A correria Como que eu agilizasse Muito mais Para apresentar Para São Luís Porque o contrato Que estão querendo Que a gente faça É que Não é que a cidade Seja pioneira No assunto Mas é porque A apresentação do boneco Que a gente quer fazer Um por seis De vinil Articulado Aí a HBO Fez um contrato Comigo Que eu tenho que ter Pelo menos 100 mil visualizações Para poder dar o direito Para saber Se é bom Porque eles são exigentes E se a máquina Realmente produz Uma linha Adequada Então Em relação a máquina Eu estou despreocupado Porque ela faz Mais de mil peças Isso aí Já Graças a Deus A gente já conseguiu O negócio agora É A qualidade Dos colecionadores Porque foi o que a gente Está apresentando Para a gente confirmar E avançar no meio do processo E avançar no meio do processo